E ao menos, 15 componentes apoiam o serviço. Independentemente do governo do IBD, o assunto do veterano é um assunto consensual e o Timor-Leste. Também o veterano aproveita a oportunidade do IBD para o futuro, no recurso que o IBD precisa. Eu estou contento de nós, temos uma bela relação entre os veteranos do Timor e da Austrália. Eu estou contando muito a referência, mas é uma experiência de Barak, onde estamos organizados. É um tempo para o tempo para ver a integração e o desenvolvimento da Austrália. Também tenho uma saudação especial para vocês. Eu estou contando com o IBD para 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 o IBD. Eu estou contando com o IBD para 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 o IB O futuro foi ter uma contribuição para o desenvolvimento da Itania nação União. Eu vou dizer a Bela Jalurã, vou dizer que é minha experiência Itania, o que é passado. Isso sacrifica e tem interesse individual, interesse coletivo, pois sobrepõe interesse nacional, interesse nação União. Sacrifica e tem interesse imediato, no médio prazo, para a longo prazo. Eu não tenho experiência Itania, mas eu tenho que cair na parte.